Este episódio contém a descrição de métodos de tortura física e psicológica contra homens, mulheres e crianças, e não é indicado para pessoas sensíveis. Você está ouvindo o História FM. Tortura na ditadura. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues, hoje sem musiquinha, sem risadinha, porque é um tema muito sério, muito sensível, e que ainda é uma chaga aberta na nossa história recente aqui no Brasil. Eu chamei hoje para falar sobre esse assunto o professor Vitor Soares do podcast História Meia Hora, que está aqui com o nosso de novo. E antes de passar a palavra para ele, já vou pedir para ele comentar sobre o livro que ele está lançando, o livro-jogo de RPG, que é uma oportunidade muito rara que nós historiadores temos de misturar história, divulgação de história, ficção, e se fala muito, às vezes, nas discussões sobre pedagogia, etc., aquela coisa da gamificação do ensino, aquela coisa de vamos misturar aqui um entretenimento com ficção, com história real, e tentar cativar os estudantes, cativar os jovens por temas históricos. E ainda é muito mais raro você encontrar isso relacionado à história do Brasil no formato de RPG, que é o caso do livro do Vitor. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se apresentar para o pessoal e falar do seu livro, que não é só seu, diga-lhes de passagem, mas, enfim, fica à vontade. Fala aí, Clis, obrigado pelo convite de novo aí, meu querido. E aí, senhores? Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História, e, sim, cara, a gente está lançando um livro-jogo sobre ditadura, chamado O Porão. O O Porão, ele é um livro que eu estou lançando pela Editora Record, mas, como você falou, não sou eu sozinho. Sou eu e meu amigo Giovanni Arseno, que é escritor. A gente sempre debateu bastante justamente esse ponto, cara, que é... Sobre como que a gente, pô, sabe o que é Thanksgiving, sabe? Ação de graças. A gente sabe o que é Halloween. Até adotamos o Halloween, né, mais recentemente, nos últimos anos, e a gente sempre se perguntou por quê, que, culturalmente, a gente é tão... A gente sabe tanto, né, sobre esses pequenos detalhes da história dos Estados Unidos, por exemplo. E, obviamente, que a resposta é bem fácil de encontrar. A gente está falando de uma indústria cultural aí, pô, mais de século, que está tentando moldar a América Latina e muitas outras partes do mundo para conhecer a cultura deles. E, sem dúvidas, a gente se pergunta por que aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso, né? Pelo menos, muitas vezes, a gente não consegue. E aí, pensando nisso, a gente pensou no livro-jogo, que é o Porão, né? Onde a gente vai falar de história do Brasil, especificamente nesse livro. Vamos falar de ditadura militar, vamos falar de tortura também. Obviamente, com respeito, né? Não é porque é gamificado, é um jogo que tem falta de respeito. Pelo contrário, a gente tratou o tema de uma forma muito sóbria. E, por mais que seja um jogo, um outro ponto também que eu acho que é fundamental é que, historicamente, ele é muito rico também. Tem muitas informações lá dentro que você, jogando, você vai conseguir aprender sobre a ditadura, especialmente sobre a tortura, que é uma faceta mais macabra, que a gente vai até conversar bastante aqui hoje. O episódio, inclusive, né, Wickles, eu acho que vale a pena deixar claro para a galera que quem é sensível com esse tema, de repente, pode, enfim, né? Ouvir num dia bom, pode pedir para alguém, às vezes, ouvir antes para falar o que acha, porque é bem descritivo algumas coisas, infelizmente. As perguntas que você mandou, elas, enfim... Eu tive que contar, né, como é que a tortura foi com as pessoas, e não foi nada muito agradável. O livro a gente tentou ser bem mais... Como é que eu posso dizer? A gente tentou ser um bem menos descritivo possível. Claro que, dadas as devidas proporções, mas o livro a gente pensa muito em fazer ele chegar num público mais jovem, né? Eu acho que ele é uma excelente pedida para professor que quer entrar no tema de ditadura com adolescente, porque nem palavrão tem no livro. Então é uma excelente oportunidade aí para a galera que, principalmente, às vezes, para, sei lá, o seu filho, não leva com seriedade o tema, sabe? Um sobrinho teu, eu acho que vale muito a pena. Mas é um livro para jogar com a galera, é um livro para jogar com mais gente, para conversar sobre as facetas da ditadura enquanto joga, e também se entreter, né? Também é uma obra de entretenimento, é RPG. E como você falou, né, cara, são pouquíssimas obras de RPG de história do Brasil. É uma parada que a gente tem muito orgulho, porque a gente acha que é mais uma oportunidade que a gente está tendo para poder falar desse tema tão importante, e chegar em públicos que provavelmente vão ouvir sobre a tortura durante a ditadura pela primeira vez. E eu conversei com a editora, com a editora Record, e eles liberaram um cupom para os ouvintes do História FM, para quem está ouvindo esse episódio agora. O cupom é HISTÓRIA20. História mesmo, escrito com H bonitinho. E o número 20, para ganhar 20% de desconto. Então é um presente para quem se interessa pelo tema. No site da editora? Não, não, na Amazon mesmo. Na Amazon você digita o cupom HISTÓRIA20, e aí você ganha um desconto para facilitar a rapaziada que ouve História FM e que está interessada no livro para comprar. Vou colocar o link para a compra do livro na descrição desse episódio, tá bom, gente? Então é isso, vamos falar um pouco mais sobre esse tema tão sensível, mas antes eu só preciso dar um recadinho rápido para vocês, tudo bem? Então, gente, normalmente eu falo do Apoia-se aqui, mas pelo tema de hoje eu acho que não é de bom tom ficar aqui fazendo propaganda e tal. Então eu vou me resumir a falar o nome dos nossos novos apoiadores e apoiadoras, porque isso faz parte das recompensas da nossa campanha. Então, para atender as recompensas dos nossos apoiadores, aqui vão os nomes deles. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio. E é isso. Vamos para o episódio. E as sequelas, na verdade, físicas, elas foram, vamos dizer, de certa forma tratadas, mas as sequelas psicológicas, elas permanecem até hoje. Por isso que eu digo que tortura não tem fim. A tortura, ela me persegue noite e dia. Para iniciar a nossa conversa aqui sobre esse assunto, é importante para o ouvinte entender como é que você criou esse cenário que possibilitou a tortura durante a ditadura militar no Brasil. Então eu queria te perguntar se você podia contextualizar esse momento histórico, de uma forma breve, pelo menos, até porque já tem vários episódios sobre ditadura aqui, mas se você puder falar um pouquinho sobre o assunto. Cara, então, em 1960, rolou a chapa Jean-Jean, popularmente conhecida, que era o Jânio Quadros como presidente e o João Goulart como vice. E essa chapa foi vencedora das eleições. Mas por mais que eles fossem uma chapa, existiam diferenças consideráveis entre os dois políticos, principalmente no campo da política externa. É sempre bom relembrar que a gente está falando de um período inserido na Guerra Fria, onde cada nação, cada país, deveria se posicionar de um lado específico dos blocos que estavam na disputa. Ou você era a favor de um lado, ou você era a favor de outro. E nesse cenário, o João Goulart incentivava que o Brasil tivesse uma postura independente, visando apenas os interesses nacionais. Ele não tinha o menor problema em sentar na mesa com os Estados Unidos e também com os países socialistas. E essa diferença de postura fez com que o Jânio convocasse o João Goulart para representar o Brasil em uma viagem à China. E a gente não sabe se foi intencional ou não por parte do Jango, mas a renúncia do Jânio Quadros vai acontecer durante essa viagem do Jango à China. Em agosto de 1961, enquanto o vice-presidente João Goulart estava na China, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, renuncia ao seu cargo. De acordo com a Constituição, o Jango deveria assumir a presidência. É simples assim. Porém, a sua visita à China socialista fez ligar o alerta em parte dos militares que não queriam o Jango assumindo a presidência. Alguns militares chegaram a dizer que o Jango ia ser preso caso ele desembarcasse no Brasil. E é justamente esse impasse que vai dar início a um processo conhecido como a Campanha da Legalidade, que foi sob a liderança do Leonel Brizola. Ele colocou a população na rua e impediu que o golpe contra o Jango fosse feito. Essa campanha, inclusive, quase resultou numa guerra civil. Mas, no final, o João Goulart pôde voltar para o Brasil e assumir a presidência. Porém, ele teve que fazer algumas concessões. Tá ligado? Uma delas, inclusive, foi governar o país com um regime parlamentarista, coisa que não tinha acontecido no Brasil ainda. Então, ele seria o presidente, mas o primeiro-ministro do Brasil teria mais poder do que ele. Essa fase parlamentarista durou pouco tempo, entre 1961 até 1963, quando ela foi derrubada por um plebiscito. As pessoas votaram que o presidencialismo retornasse com o João Goulart como presidente. Mesmo com os seus poderes políticos retomados, os anos do João Goulart à frente do país foram extremamente conturbados. Depois que o Getúlio Vargas se matou, o Jango era a principal liderança do PTB. E ele fazia isso puxando o partido para uma linha mais reformista, visando reduzir algumas mazelas do país. Uma das principais pautas do Jango era implementar uma reforma agrária, fato que nunca chegou a acontecer por conta da oposição interna, mas também uma oposição externa, como a dos Estados Unidos, por exemplo. Por conta de uma enorme pressão interna motivada por um medo do Brasil se tornar um país socialista, coisa que era sem fundamento, o João Goulart foi vítima de um golpe civil-militar. E alguns pesquisadores usam essa classificação golpe civil-militar porque o golpe iniciado no dia 31 de março de 1964, de fato, teve a participação dos militares. Mas no dia 2 de abril, o Parlamento Brasileiro derrubou o presidente pela via jurídica. Então também teve apoio dos civis, ou pelo menos de parte deles. Isso, claro, sem contar com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma série de manifestações que ocorreram antes do golpe e colocou centenas de milhares de pessoas nas ruas. Foi realmente muita gente que foi para a rua falando que o Brasil não ia virar Cuba. Sobre o mapeamento dessas violências, quantas pessoas foram torturadas? A gente tem esse número, né? No caso, assim, quais estados e cidades mais tiveram torturas, supondo que existe esse dado? Em que período o número de torturas foi maior? Quem eram os responsáveis pelas torturas? Se tinha um órgão específico para isso? A gente tem esses dados? Bem, a respeito do número total de pessoas torturadas, é um pouco complicado ter esses dados precisos. Primeiro porque parte da documentação que a gente usa para estudar esse tema vem dos próprios militares. Então existe a possibilidade que muita coisa tenha sido simplesmente perdida ou até não registrada, né? Intencionalmente. Um outro ponto é que muitas vítimas escolhem não denunciar ou tocar no assunto, seja por medo de repressão ou até mesmo evitar tocar em feridas do passado. Mas, de qualquer forma, a partir das estimativas da Human Rights Watch, uma ONG, pouco mais de 20 mil pessoas foram torturadas durante a ditadura militar e 434 foram mortas pelo Estado ou desapareceram. Em relação às torturas, a gente está falando de números conservadores, tá bom? É 20 mil aí, pelo menos. Na ditadura militar brasileira, a repressão política nunca foi exercida por uma só organização, tá ligado? Houve uma combinação de instituições diferentes, com uma predominância óbvia das Forças Armadas. Mas, claro, né? Também houve a participação de outras instituições, como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Também houve participação de civis, que financiaram ou apoiavam as ações repressivas e de tortura. Essa forma de agir a partir da violência, ela ganhou mais força, principalmente depois de 1969, com a chegada do Médici ao poder e o início do que nós chamamos de Anos de Chumbo. Sem dúvidas, entre os anos 1968 até... finalzinho de 68, até 1974, a violência por parte do Estado foi muito grande, em especial em São Paulo, por meio da Operação Bandeirantes, a Obam. E depois, também, né? Com os destacamentos de Operação de Informações e os Centros de Operações de Defesa Interna, que formam a sigla do ICOD, que, inclusive, se instalaram em várias capitais do Brasil. A Operação Bandeirante, por exemplo, foi criada com a missão de identificar, localizar e capturar os membros integrantes de grupos subversivos. A Obam era um departamento que passou a trabalhar com a tortura institucionalizada e tinha como objetivo arrancar informações sobre outros militantes daqueles que estavam sendo torturados. A Obam fez tanto sucesso em São Paulo que, como eu falei, o governo vai criar o DOICOD e vai espalhar esses órgãos por várias capitais. Então, respondendo a pergunta de uma maneira um pouco mais objetiva, os DOICOD se tornaram os principais centros de tortura ao redor do Brasil, tendo sede em São Paulo, no Rio, Recife e Porto Alegre. Esse departamento vai se tornar conhecido como a central de tortura e assassinato dos adversários do regime militar. Só para você ter uma noção, só o DOICOD de São Paulo, que é o DOICOD do 2º Exército, teve mais de 6.700 presos que passaram por lá, sendo que pelo menos 50 foram assassinados e sob custódia entre 1969 a 1975. Essa informação é do pesquisador Pedro Estevan da Rocha Pomar. Os números apontam que a maioria dos torturados no Brasil eram homens entre 22 a 35 anos, mas esse não foi o único grupo a ser torturado. E um dos dados que mais choca quando a gente estuda esse assunto é que até crianças também foram torturadas. Então, se pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? É, cara, essa é a parte que, enfim, é bem pesado, assim, de você estudar, porque existiram torturas contra crianças, é um fato. E esse episódio como um todo vai ser pesado, na verdade, mas é que esse ponto especificamente, eu acho que ele é ainda mais sensível. Mas antes de eu contar alguns casos, eu quero recomendar uma leitura sobre esse tema. Tem um livro chamado Infância Roubada, e você encontra ele com facilidade e até gratuito no Google. É bem fácil de achar. Bom, no auge da violência política, nos anos de chumbo, os torturadores passaram a tentar obter mais informações dos presos políticos usando os seus filhos. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Maria Amélia Telles. Ela foi presa e torturada na frente dos seus filhos. Os militares levaram Edson Telles, que na época tinha 5 anos, e a Janaína, que tinha 4, para ver a sua mãe nua, sangrando, vomitada e urinada também. E aqui é uma violência dupla. Tanto a mãe está sofrendo tortura, quanto as crianças que estavam sendo colocadas para presenciar essa barbárie. E as crianças também sofreram torturas físicas, tá? Um outro caso famoso é o do Carlos Alexandre Azevedo. Ele foi preso junto com seus pais em 1974, e ele tinha apenas um ano e oito meses. Segundo a família, ele foi torturado no DOPS. O Carlos, sabe? Uma criança de menos de dois anos. Foi torturado com choques elétricos no DOPS de São Paulo. E ele desenvolveu um trauma que, enfim, né? Se fez presente até a vida adulta dele. Em 2013, bem recentemente, se eu não me engano ele tinha 40 anos ou algo assim, ele acabou tirando a própria vida. E, enfim, ele tinha uma vida muito reclusa, ele não estava bem da cabeça. E os pais têm certeza que foi por conta do trauma que aconteceu durante a ditadura que ele acabou se matando. Essas crianças são só alguns exemplos de muitas outras que também foram torturadas durante a ditadura. E quase sempre eram filhas e filhos de militantes políticos. E a tortura, ou às vezes até o sequestro dessas crianças, visava atingir os pais. Também tem outros casos, né? Por exemplo, a Gilson e a Denise, de 9 anos, os dois, eles tinham a mesma idade. E a Angela, de 3 anos e meio. Eles eram irmãos, o trio. E eles viram o pai ser assassinado dentro de casa porque ele resistiu a uma prisão. Eles foram expulsos do Brasil com a sua mãe logo em seguida. Com 9 anos de idade, um garoto chamado Samuel, ele foi torturado no DOPS e foi banido do Brasil sem documentos. Enfim, né? Eu podia ficar falando aqui vários casos e tal, mas já está suficientemente macabro o episódio, né? Então, enfim. Tudo gira em torno do fato dessas crianças serem tratadas como pequenos terroristas, tá bom? É importantíssimo lembrar que a mentalidade da época era que o filhote de um guerrilheiro seria um guerrilheiro quando crescesse. Então, isso de certa forma justificava essa violência contra crianças. E muito assustado, né? Você fica preso 90 dias sem ver o sol urinando porque quando você toma muito choque... Então, eu não expliquei direito a cadeira do dragão. Você desidrata, o teu rim cola. O teu rim cola. Você não... Você não... Você não urina. Você urina sangue. Tem que tomar aquelas... Tem que tomar aqueles enormes vasodilatadores para a urina... E você tem choque por tudo quanto é lado do corpo. Você tem choque por tudo quanto é lado. Você fica paralisado. O choque é uma coisa terrível, né? Choque, morte, todo mundo preso. Uma barbaridade. Nós temos também o caso de militares que foram torturados pelos próprios militares, né? Então, eu queria saber se você pode citar alguns exemplos para a gente. Esse é um dos pontos mais importantes, na minha opinião, porque muita gente não faz a menor ideia de que os militares, muitos militares, foram torturados e perseguidos também pela ditadura. Isso aconteceu porque, depois do golpe de 64, a cúpula militar olhou para dentro do seu contingente e se perguntou se ali dentro também tinham subversivos, né? Esse é o termo que eles usavam. Se tinham subversivos nos quartéis também. Isso motivou uma verdadeira caça aos militares que supostamente estavam alinhados com partidos de esquerda. Inclusive, eu trouxe uma aspas aqui do cientista político Paulo Ribeiro da Cunha, e ele fez um resumo bem legal sobre esse tema, abre aspas. Os militares foram perseguidos de várias formas, mediante expulsão ou reforma, sendo seus integrantes instigados a solicitar passagens para reserva ou aposentadoria, sendo processados, presos arbitrariamente e torturados, quando inocentados, não sendo reintegrados às suas corporações, se reintegrados sofrendo discriminação no prosseguimento de suas carreiras. Por fim, alguns foram mortos. Fecha aspas. Claro, né? Nós temos alguns nomes também. Eu quero contar alguns casos especificamente. O primeiro militar que foi perseguido pela ditadura foi o tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. Ele morreu no dia 4 de abril de 1964 em Porto Alegre, ou seja, apenas quatro dias depois do golpe. Ele foi executado a tiros pelo oficial da aeronáutica, o Roberto Hipólito da Costa, dentro do seu próprio gabinete. Ele se recusou a apoiar o golpe que derrubou o Jango. O documento oficial emitido pela aeronáutica dizia que o Alfeu foi morto com apenas um tiro. Porém, a autópsia realizada anos depois confirmou que ele foi morto com 16 tiros nas costas. O primeiro militar a ser torturado pela ditadura, o Alfeu Alcântara Monteiro foi perseguido, mas torturado, o primeiro que a gente tem registro é o sargento Manuel Raimundo Soares. O Manuel foi preso no dia 11 de março de 1966 por sargentos que estavam à paisana sob a ordem do capitão Darcy Gomes Prange. Os militares descobriram que o Manuel não era só contrário à ditadura, como ele também tinha integrado um movimento de guerrilha armada. Ele foi preso e foi levado para o DOPS do Rio Grande do Sul, lugar onde ele foi interrogado e torturado várias vezes. Durante o período que ele ficou preso, o Manuel não teve contato com o mundo externo, e os outros presos relataram que o sargento era torturado todas as noites em uma cela separada, onde ele era espancado e tinha várias partes do seu corpo queimadas. As sessões de tortura eram tão violentas que o Manuel não conseguia comer alimentos sólidos. Ele precisava receber a ajuda de companheiros de cela para ingerir alimentos. A gente não só sabe o que aconteceu com o Manuel por conta dos relatos dos seus companheiros de cela, a gente também sabe por conta de algumas cartas que ele foi autorizado a escrever à sua esposa depois de alguns meses sem nenhum contato. E eu queria citar, pedir um pedaço de uma carta que ele mandou porque é muito triste mesmo. Abre aspas. Ainda estou vivo. Eu espero de todo o coração que você tenha recebido as cartas que remeti anteriormente. Nunca pensei que o sentimento que me une a você chegasse aos limites de uma necessidade. Todas as torturas físicas a que fui submetido no DOPS não me abateram. No entanto, como verdadeiras punhaladas, torturam-me, machucam, amarga. Este impedimento ilegal de receber uma carta da mulher que hoje, mais do que nunca, é a única razão da minha vida. Fecha aspas. Essa carta foi escrita em julho de 1966 e em agosto, dia 24 de agosto do mesmo ano, o corpo do Manuel foi encontrado boiando em um rio próximo a Porto Alegre. O caso do Manuel é muito triste por conta das cartas e tal. E ele também era um cara, né, enfim, que estava disposto a pegar em armas para lutar contra a ditadura. E a gente falou um pouquinho sobre ele. A gente homenageou o Manuel no nosso livro-jogo. Eu e Giovanni, que escrevemos, no Oporão, o livro-jogo que a gente escreveu, o Manuel está lá dentro. Então, é uma homenagem aí a uma pessoa que sabia dos riscos, né, ele era um militar, mas mesmo assim ele pensou, ele acreditou naquilo que ele acha que é certo e decidiu enfrentar a ditadura mesmo assim. Esses dois casos que eu citei eram de militares que se colocaram contra a ditadura com mais veemência. Só que alguns outros militares não fizeram isso e ainda assim foram punidos, como foi o caso, talvez o caso mais famoso, né, do brigadeiro Rui Moreira Lima. O Rui Moreira Lima já tinha uma carreira militar bem consolidada quando a ditadura em 64 começou. A sua atuação principal foi na Segunda Guerra Mundial. Ele serviu a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Ele lutou contra os nazistas lá na Itália. Quando o Rui Moreira Lima voltou para o Brasil, ele foi considerado um herói nacional. Só que depois de 64, isso mudou. O Rui foi um dos militares que se colocaram contrários ao golpe e por isso ele foi deposto do comando da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O Rui, ele foi preso, a sua família foi perseguida e na cadeia ele presenciou e sofreu sessões de tortura. Na Comissão Nacional da Verdade, que eu vou falar mais, né, daqui a pouquinho sobre esse órgão, ele deu uma entrevista e ele disse que chegou a passar três dias em uma masmorra, sendo ameaçado constantemente com metradoras apontadas para ele. A tortura também envolveu militares de patentes mais baixas e por um motivo mórbido. Os torturadores precisavam de prática. Por exemplo, né, a chamada Guerrilha do Araguaia era um grupo armado e foi considerado um dos piores inimigos dos militares durante a década de 70. Alguns oficiais pensaram que para fortalecer os soldados que iriam enfrentar os guerrilheiros, seria necessário realizar sessões de tortura entre os próprios militares para, se caso alguém fosse pego e torturado pelos guerrilheiros, eles não precisariam se preocupar com a dor ou não iriam entregar as posições dos seus superiores. A ideia era que a tortura prévia iria preparar os militares que iam enfrentar os seus inimigos. Esse processo está envolvido em uma série de violências extremas, tá? Um soldado raso, chamado Raimundo, deu um depoimento na Comissão Nacional da Verdade e ele disse que, mesmo não tendo cometido nenhum crime ou algo do tipo, ele foi submetido a tanta violência que ele perdeu um dos seus testículos. De acordo com os dados levantados pela Comissão Nacional da Verdade, ao todo foram 6.591 militares perseguidos ou torturados durante a ditadura. Desse total, 5.869 eram os praças, ou seja, né? O militar que é da patente mais baixa. Um soldado chamado Manuel Messias Guido Ribeiro, que tinha, na época, aproximadamente 20 anos de idade, ele foi levado para combater a guerrilha do Araguaia em 1974, em Marabá, no Pará. Só que, quando ele chegou lá, ele e os seus companheiros também foram submetidos a sessões de torturas. E o Manuel afirmou, categoricamente, que essas sessões tinham um objetivo didático. Em outras palavras, eles eram um experimento. Aqui a gente vai iniciar o assunto da tortura em si, no caso, como é que a coisa funcionava, né? Então, assim que a pessoa era sequestrada pelos militares, o que é que acontecia? Tinha uma metodologia? Tinha um passo a passo que era seguido? Ou cada local meio que seguia... Ia no feeling, digamos assim, né? Tinha uma ordem de torturas, começa desse jeito, depois vai praquilo, enfim. E uma coisa que eu queria saber também é se esses torturadores compartilhavam informações uns com os outros nesse sentido. Não só aqui no Brasil, mas com torturadores de outras ditaduras da América Latina que eram aliadas, né? Esse processo de violência física não era aleatório. Existe uma documentação que era de acesso restrito aos militares que foi impressa em 1969. Ela tem 266 páginas em uma tiragem de mais ou menos 5 mil unidades. Eu tô falando de um livro chamado Manual de Campanha Guerra Revolucionária. Essa era uma das cartilhas da repressão. Esse documento, ele tinha uma circulação muito restrita e só chegou ao grande público nas investigações da Comissão Nacional da Verdade. Esse Manual de Campanha era um livrinho verde e ele era produzido pelo Ministério do Exército. O seu conteúdo tinha um montão de propaganda sobre uma suposta ameaça comunista no Brasil, fazendo com que os militares que lessem esse material entendessem a urgência do trabalho que eles tinham nas mãos. O livrinho, ele foi produzido um ano depois do surgimento das guerrilhas urbanas, como, por exemplo, a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Por isso, ele buscava preparar os militares para o confronto e, em seguida, ensinar as táticas de defesa contra os subversivos, né? Assim que eles eram chamados. E eu tô usando o termo defesa porque eu tô partindo da lógica dos militares, tá? Deixar isso claro. O manual era dividido em nove capítulos que abordavam temas como princípios táticos de combate, operações psicológicas, distúrbios civis e greves, métodos de ação, informação e contra-informação e também tinham outros temas, né? E, mais pro final, ele tentava argumentar que o golpe foi uma revolução, né? Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que se tratava de um material que buscava ensinar os militares como tratar os adversários, ele também se esforçava em convencer ideologicamente o que ele tava lendo, né? O militar que tava lendo que as suas ações eram justificadas. Nesse sentido, né? De acordo com a cartilha, a democracia tava ameaçada desde 1961 com a renúncia do Jânio Quadros e a ascensão do João Goulart. Um outro ponto interessante nesse documento é que ele fazia uma classificação entre os adversários que podiam estar em seis níveis diferentes. Olha só que curioso. Tinham os criptocomunistas, que eram pessoas que não aderiram de fato ao socialismo por medo. Tinham os simpatizantes que poderiam aderir o comunismo a qualquer momento. Tinham os oportunistas que se associavam, né? A partidos e tal. Tinham também os inocentes úteis que eram manipulados por vaidade ou inconsciência. Tinham os companheiros de viagem que eram aliados por objetivos comuns, né? Ou tinha alguém que tinha uma aliança naquele momento com o comunista. E, por fim, tinham os agentes de influência. E aí era geral, né? Era jornalista, professor, religioso, funcionário público, empresário, sindicalista, político, artista e muito outro tipo de gente que encaixava nesse último nível. Esse documento ainda tinha uma classificação a respeito de uma suposta propaganda ideológica dos comunistas que se dividia em três cores. Tinha a cor branca, que era para rádio, revista com propaganda subversiva. Tinha a cor cinza, que era imprensa. Sem material impresso em geral. E tinha a cor preta, que era realizada em centros sociais e residências. E essa última, de acordo com a hierarquia do manual, ela seria a mais perigosa. O livrinho dizia, o manual, que a maneira mais eficaz de inibir a ação dos rebeldes seria prendendo, restringindo o contato com o povo, impedindo o acesso aos tribunais e abolindo as suas organizações e publicações. Eu até trouxe aqui rapidinho um pequeno trecho desse manual. Abre aspas. Tudo consiste em agir sem dar a devida publicidade ao rebelde, principalmente se a causa dele contar com ampla simpatia popular. Fecha aspas. Ou seja, a ideia era reprimir, mas sem fazer tanto alarde. então por duas vezes foram buscar minha sogra, meu sogro, uma das vezes foram buscar minha mãe, meu pai, e eles faziam isso para... era tortura psicológica. Enquanto ele estava lá em cima, o bebê com os meus sogros, minha mãe, eles lá embaixo ficavam assim para mim. Olha, o chefe é ruim, hein? Ele arranca, ele puxa teu filho pela perna, quebra tudo. Ele é ruim, ele queima. Falavam isso, como é que pode passar pela cabeça de alguém falar uma coisa dessa? Imaginar uma coisa dessa? Eu fiquei inteiramente louca, desesperada. Você, sabe, eu acreditei. Aí no fim, eles fazem isso, aquele estresse absurdo, a tortura psicológica é terrível, você sai de si. Aí me pegaram e levaram lá para cima e aí eu pude pegar meu filho no colo, tinha dois meses. Foram utilizados diversos métodos de tortura aos perseguidos políticos e eu queria pedir para você começar falando sobre essas torturas mais psicológicas, digamos assim. Às vezes esse é um aspecto pouco abordado, porque o pessoal às vezes tem essa tendência de achar que a tortura psicológica não é nada demais comparado à tortura física. Só que é importante compreender a tortura psicológica até pelos impactos duradouros desse tipo de coisa. Então, como é que funcionava a tortura psicológica? Novamente, eu vou usar os registros da Comissão Nacional da Verdade, beleza? Algumas formas de tortura que foram empregadas pela ditadura, elas tinham como objetivo abre aspas, citando a CNV, provocar danos sensoriais com consequências na esfera psíquica, tais como alucinações e confusão mental. Fecha aspas. Foram analisados 24 casos na CNV, na Comissão Nacional da Verdade, de pessoas que sofreram o que a gente pode chamar de tortura psicológica. E como não é algo essencialmente físico, foram usados laudos psiquiátricos elaborados por peritos indicados pela própria Justiça Militar, que sugerem que os sintomas psíquicos foram desencadeados pela experiência na prisão. Uma das especialistas que fez a análise das vítimas foi a doutora psicanalista Maria Cristina Ocariz. Ela chegou a dizer que abre aspas, a tortura é tão desagregadora que a pessoa nem sempre vai encontrar recursos psíquicos para se defender e por isso enlouquece. Fecha aspas. Agora, dos recursos usados pelos militares que provocaram esse estado alterado de mente, a gente pode citar privação de sono, privação de comida, de alimento, isolamento, proibição de se comunicar com outras pessoas e muito mais. De acordo com os especialistas na CNV, o uso desses métodos podem provocar alucinações nas vítimas. Um outro elemento muito usado por militares como forma de punir os seus adversários era colocá-los em hospícios. Dos 24 casos que eu comentei, 21 eram homens e 3 eram mulheres e todos eles foram internados em prisões psiquiátricas, que naquela época era chamado de manicômio judiciário. Também existem casos de presos políticos que foram internados sem nenhum sintoma de sintoma com algum problema, né? Um deles é o Ivan Seixas. Ele foi colocado em uma prisão psiquiátrica no interior de São Paulo sem indicação médica. Ele tinha só 19 anos e os próprios peritos do Estado tinham atestado de, abre aspas, tratar-se de um rapaz normal, equilibrado, sem nenhum distúrbio psicótico. Fecha aspas. E tem um relato também de uma vítima da tortura na ditadura que eu acho importante trazer aqui para o episódio, que é a Silvia Montarroios. Ela foi presa ainda em 1964, no mesmo ano do golpe, e depois de um mês em uma cela, ela foi enviada para um hospício. Ela disse o seguinte, abre aspas, A ditadura foi uma fábrica de mortos e uma fábrica de loucos. Como eu, muita gente enlouqueceu na tortura. Muitos outros precisaram de suporte psiquiátrico depois da prisão. Fecha aspas. Agora sobre tortura com instrumentos e aparelhos, eu queria saber quais instrumentos eram utilizados nas torturas, de que forma eles eram usados. o pau-de-arara, o pau-de-arara, por exemplo, é um equipamento muito conhecido quando se pensa nessa época da tortura. Então, você pode explicar para a gente como é que era a tortura dele, por exemplo? Então, cara, de acordo com a documentação recolhida dos órgãos do governo, foram usados mais ou menos 100 meios de tortura e coação de pessoas que foram presas. existia uma variedade de instrumentos usados nas torturas físicas, nas torturas psicológicas e até mesmo, às vezes, nas torturas sexuais. Tem o pau-de-arara, que eu até já citei, que é uma barra de ferro que é colocada entre os punhos amarrados e também é colocado na dobra do joelho. E aí, fica entre duas mesas, o conjunto todo, e o corpo da pessoa que está sendo torturada, ele fica a uns 20 ou 30 centímetros do chão. Geralmente, o pau-de-arara, ele era usado para cansar a vítima, que era colocada de ponta-cabeça. Mas a questão é que esse método quase nunca era usado isoladamente, e sim, ao lado de outras formas de tortura. Ele meio que era, como é que eu posso explicar? Era meio que a base da tortura, sabe? Colocava no pau-de-arara, o que já era uma tortura, claro, mas a partir dali que as coisas ficavam ainda pior. Alguns métodos de tortura, muita gente nunca nem ouviu falar, sabe? Algo que era bem comum dentro dos departamentos de polícia do exército era o choque elétrico. Esse talvez foi o mais usado, enfim. O choque elétrico, ele foi um dos métodos de tortura mais cruéis e largamente utilizados durante a ditadura. E, geralmente, o choque é dado através do telefone de campanha do exército, porque ele possuía dois fios longos, e aí, esses dois fios eram conectados ao corpo, o corpo nu da pessoa torturada, mas também era conectado, às vezes, no ouvido, nos dentes, na língua, nos dedos, e várias partes do corpo. O torturado, ele recebia descargas sucessivas a ponto de cair no chão. E vários testemunhos em tribunal, eles contam que os militares aplicavam choques elétricos após encharcar a pessoa e plugar os fios em partes genitais, tanto homem quanto em mulher também. Essas sessões de tortura eram sempre feitas durante o interrogatório ou em alguma prisão mais longa, em que a pessoa presa já era suspeita ou algo do tipo de estar envolvida com grupos radicais. Mas é importante a palavra suspeito, tá bom? Muita gente nunca foi provada que tinha conexão com esses grupos. Os choques também eram feitos em uma cadeira chamada Cadeira do Dragão, que era um assento de metal revestido com zinco, onde o torturado era completamente amarrado, ele tinha os seus olhos vendados e recebia os choques em diferentes partes do corpo. Outro método de tortura bastante utilizado era a tortura contra os sinais vitais, como o afogamento, e, bom, tinha outras formas também. Você pode escrever outras formas de tortura que tem relação com a questão dos sinais vitais e tal? Cara, não faltava tipo de tortura, vou falar algumas aqui, eu trouxe uma lista, essa parte vai ficar só relembrando quem tá ouvindo, essa parte, ela, pra quem é sensível com esse tema, de repente vale a pena pular aí alguns minutos, porque é um pouco descritiva demais. Os militares, eles eram muito criativos, numa criatividade sádica, pra torturar as pessoas, né? Além do que eu já falei, né? Aquele que eu já falei deixa pra lá, também rolava a pimentinha, que era uma máquina que era constituída e formatada com uma caixa de madeira, mas no seu interior tinha toda uma estrutura magnética que o objetivo era dar choques nas pessoas torturadas. A pimentinha dava choques em torno de 100 volts no acusado. Tem o afogamento, né? Como você já citou, os torturadores, eles fechavam as narinas dos presos e colocavam uma mangueira, às vezes uma toalha molhada, dentro da boca do torturado, pra obrigá-lo a engolir água, sabe? Um outro método era mergulhar mesmo, a cabeça do torturado num balde, às vezes num tanque, num tambor, às vezes cheio da água só, mas às vezes também cheio de fezes, forçando a sua nuca pra baixo até o limite do afogamento. Também tinha a geladeira, que era onde os presos ficavam pelados numa cela baixa, pequena, que os impedia de ficar de pé. E depois os torturadores alternavam um sistema de refrigeração super frio e um sistema de aquecimento, que produzia um calor insuportável. E, enquanto isso, os alto-falantes emitiam sons muito altos. É, a tortura psicológica, a física, tudo junto. Era muito comum que os presos ficassem na geladeira por vários dias, e sem água e sem comida. Também tinha a palmatória, que era uma raquete de madeira bem pesada, e geralmente era utilizado em um conjunto com outras formas de tortura. E o objetivo era, enfim, machucar, aumentar o sofrimento. A palmatória, ela geralmente agredia algumas partes do corpo, principalmente órgãos genitais. Uma outra forma, uma outra arma de tortura utilizada durante a ditadura foram vários produtos químicos diferentes, que eram comprovadamente utilizados como método de tortura. Às vezes, para fazer a pessoa torturada confessar uma localização, entregar, onde que o grupo dele, qual é o grupo dele, era aplicado soropentatotal, substância que fazia a pessoa falar, meio que num estado de sonolência, e em alguns casos era utilizado o ácido jogado no corpo da vítima, geralmente no rosto, e que causava, geralmente, umas sequelas, umas cicatrizes que ficavam permanentes na pessoa. Às vezes, até a deformação desse rosto. A violência sexual também era utilizada nas torturas, tanto contra homens quanto contra mulheres, mas a gente sabe que havia algumas violências específicas mais comuns contra as mulheres, né? Você pode falar mais sobre essas formas de tortura? Cara, dá pra fazer um episódio inteiro só com os relatos de tortura contra a mulher, especificamente, porque é muita coisa, sabe? Tem muito relato, e, enfim, eu acho que um dos casos mais famosos pra algumas pessoas que a gente não costuma lembrar, mas são pessoas conhecidas, é a jornalista Miriam Leitão. Ela atualmente trabalha na Rede Globo, e ela foi torturada por aproximadamente três meses enquanto estava grávida. Isso é importantíssimo de afirmar. Ela foi acusada de integrar movimentos guerrilheiros, mas não tinha comprovação, nenhuma comprovação que ela tinha vínculo com a luta armada. Na época, realmente, ela era estudante e militante do PC do B, mas não necessariamente ela estava pegando em armas, sabe? De acordo com ela, ela foi presa em um quartel em Vila Velha, em Espírito Santo, e sofreu muitas violências. Em um dos casos, ela foi jogada em uma cela escura completamente nua enquanto ouvia barulhos de uma jiboia, a cobra, né? Uma jiboia viva. Também tem a história de uma moça chamada Rose Nogueira. Ela integrava um grupo guerrilheiro, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, e ela foi presa num dia comum enquanto ela estava no apartamento dela com o marido dela, o Luiz Roberto, e ela também estava com um filho, que se chama Carlos. Ela tinha 33 anos e ela foi abordada pelo delegado Fleury. Ele ameaçou não devolver o filho pequeno, o Carlos. Só que com a abordagem, a Rose convenceu o torturador a deixar a criança com os avós. Ela foi levada para o DEOPS, é o Departamento Estadual de Ordem Política e Social em São Paulo, e lá ela foi torturada psicologicamente, foi violada e foi estuprada também. Ela foi aprisionada em celas completamente insalubres, com mais de 50 mulheres, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela estava nessa nesta cela com ela. Ela estava amamentando na época e ela não podia tomar banho, e por isso ela cheirava leite azedo, segundo o relato. Por nove meses, ela ficou presa na penitenciária Tiradentes. Depois ela foi solta e ela se manteve incondicional, sendo vigiada até o julgamento, que ocorreu dois anos depois. Em 1972, ela foi julgada e absolvida. E aproveitando que eu falei um pouco da Dilma, ela realmente foi alvo de torturas. Na época, ela integrava a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares e ela foi capturada pela Obam em 1970, foi presa e torturada em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. A Dilma, ela passou por pau-de-arara, por máquinas de eletrochoque, ela foi violentada com palmatória, cacetete e até desfigurou a arcada dentária dela. Ela foi condenada a seis anos de prisão, ela teve os direitos políticos cassados e ficou encarcerada numa cela com 50 mulheres, que eu contei agora há pouco. Ela participou do julgamento e por isso ela conseguiu reduzir a sua pena e aí ela saiu da prisão também em 1972. Em geral, as mulheres eram torturadas de três formas. Tinha a violação sexual, estupros e nudez forçada, tinha as violências físicas, como surras e torturas em geral, e tinha as torturas psicológicas, às vezes, envolvendo os filhos também. Uma coisa que é importante mencionar quando a gente fala sobre o uso da tortura da ditadura é que em diferentes locais foram utilizados os mesmos métodos de tortura, o que aponta que existia alguma coordenação entre esses torturadores. Então, eu queria saber o seguinte, como é que esses torturadores aprendiam essas técnicas? Havia um treinamento, algum tipo de instrução, digamos assim? Cara, uma coisa que muita gente não pensa é que a tortura no Brasil não começou com a ditadura de 64. Se a gente investigar as origens da tortura, a gente, com certeza, a gente volta para o período colonial. Escravização de indígenas, escravização de africanos, muitos sociólogos trabalham essa ideia e acreditam que a prática da tortura se tornou algo meio que intrínseco mesmo ao Brasil. Só que quando a gente dá um foco maior na questão da origem da tortura a partir de 64, a gente tem que ter em mente que o Estado brasileiro, não só ele torturava, como ele treinava os militares para a tortura. A gente descobriu esses treinamentos por conta de alguns documentos do Supremo Tribunal Militar. Eles analisaram e julgaram alguns casos, inclusive um de um rapaz chamado Ângelo Pesucci. Na época, ele tinha 23 anos e ele foi preso e submetido a sessões de tortura. Até aqui, alguém ser preso e torturado era um padrão, algo que estava acontecendo no Brasil, mas o que o Ângelo contou foi muito importante. De acordo com ele, as torturas que ele recebeu eram aulas dadas a outros militares. E a partir dessa denúncia, alguns órgãos de Estado foram analisar e aí o Conselho de Justiça Militar de Juiz de Fora apurou em 1970 o seguinte, abre aspas, na polícia do exército, o interrogado foi o instrumento de demonstrações práticas desse sistema de tortura em uma aula de que participaram mais de 100 sargentos e cujo professor era um oficial da polícia do exército chamado Tenente Aiton, que nessa sala, ao tempo em que se projetavam slides sobre tortura, mostrava-se na prática para a qual serviram o interrogado e outros presos que estavam de cobaias. Fecha aspas. Eu quero pontuar caso não tenha ficado claro para o ouvinte que essa declaração é de um órgão de Estado, não é Comissão Nacional da Verdade, não é um relato de uma pessoa, é um órgão de Estado afirmando isso. Esse processo judicial nos mostra que além da tortura ser algo recorrente na nossa história, no caso da ditadura era algo que era tão comum que existia treinamento em que soldados eram ensinados a exercer algumas técnicas de tortura com o objetivo de extrair informações dos investigados. Como vocês ouviram, presos políticos além de serem torturados eram tratados como cobaias e ter isso em mente é fundamental porque isso eleva o nível de perversidade dos militares durante a ditadura. E dá para ir mais profundo nisso, de acordo com alguns estudos, os brasileiros militares foram treinados por outras forças armadas para praticarem essas ações. A Operação Condor, tem um episódio do Estado de Meia Hora que eu falo da Operação Condor, é muito importante, mas de forma resumida, a Operação Condor foi uma estratégia do governo dos Estados Unidos para dar apoio militar e político para as ditaduras da América Latina. Era uma união das ditaduras latino-americanas. De acordo com a pesquisa do autor AJ Langoof para o livro A Face Oculta do Terror, um dos primeiros agentes a inserirem as práticas de tortura no Brasil foi o estadunidense Dan Mitrioni que depois de servir no Brasil por um tempo ele foi transferido para Montevidéu onde foi sequestrado e morto e enquanto ele estava no Brasil ele atuou em Belo Horizonte recolhendo mendigos moradores de rua para serem as primeiras cobaias das polícias locais para aprenderem as técnicas de tortura e interrogatório. Além do caso do Ângelo que eu comentei agora existe ainda uma outra situação que envolve uma mulher até conectando um pouco com a pergunta que você fez antes a jovem Dulce Chaves Pandolfi ela era estudante e tinha 24 anos quando ela foi presa e torturada a Dulce era do Rio de Janeiro e foi presa sob acusação de subversão e ligação com a luta armada na prisão ela foi torturada e essa tortura ela foi feita para que outros soldados vissem como que o procedimento deveria ser feito nesse caso a gente também tem um relatório de um órgão no estado dessa vez o Tribunal do Rio de Janeiro que reportou o seguinte abre aspas na polícia do exército a estudante foi submetida a espancamentos inteiramente de espida bem como a choques elétricos e outros suplícios como o pau de arara depois de conduzida a cela onde foi assistida por médico após algum tempo novamente se viciada com requintes de crueldade numa demonstração de como deveria ser feita a tortura fecha aspas e eu sei que é pesado ouvir esse tipo de coisa mas esse relato nos mostra que os assuntos estão meio que conectados e a Dulce Chaves hoje Dulce Chaves Pandolfi ela é especialista em estudos políticos sobre a era Vargas ela é historiadora e é referência nesse assunto eu sentada numa cadeira de dragão nua amarrada levando soco no corpo inteiro anos vagina e o Gaeta que era um torturador se masturbando e jogando esperma em cima de mim de vez em quando aparece gente tentando fazer de conta que a tortura não acontecia que isso era a história dos vencedores ou qualquer outra bobagem desse tipo mas tem alguns negacionistas que não conseguem ter tanta cara de pau de dizer que elas não aconteciam aí eles apelam para um argumento bem parecido com o de alguns negacionistas do holocausto quer dizer que essas coisas até aconteciam mas que o governo não sabia que eram coisas feitas por algumas maçãs podres por assim dizer então eu queria pedir para você explicar para o pessoal havia conhecimento por parte do governo da ditadura sobre essas torturas? cara afirmar isso é muito errado em diversos aspectos diferentes eu vou falar mais para frente mas boa parte das fontes que a gente está usando aqui foram utilizadas pelo próprio governo como eu acabei de citar algumas tem memorandos da CIA que mostravam que eles sabiam que os presidentes brasileiros não só tinham conhecimento como autorizavam algumas operações no início da entrevista eu citei alguns órgãos de repressão criados na ditadura e toda aquela estrutura ela foi parte vital do governo enfim a partir de tudo que eu já falei até aqui o governo não só sabia como criou as condições políticas e sociais para que as torturas acontecessem esse é um passado muito danoso deixou marcas profundas na nossa sociedade mas a gente sabe que os torturadores queriam esconder o que foi feito então eu queria saber como é que foram descobertos esses métodos de tortura que documentos foram utilizados além de entrevista com pessoas que sobreviveram ou souberam do que acontecia o que é que serviu de base para que a gente soubesse hoje os horrores vividos naquela época como eu falei ao longo do episódio eu usei uma série de relatos e documentos e a maioria deles foram tirados de um livro chamado Brasil Nunca Mais que é a minha maior recomendação para esse tema hoje no final do episódio eu vou recomendar alguns livros e aí eu volto nisso esse livro é muito importante porque ele é uma compilação de uma pesquisa feita com arquivos do Superior Tribunal Militar beleza? os documentos são elaborados pelos próprios militares que comandavam a ditadura também existe um projeto chamado Projeto Brasil Nunca Mais que reúne essa documentação e essa documentação está disponível ao público os primeiros documentos que existem sobre as torturas em geral foram produzidos pelo próprio governo militar muita gente não entende como e por que que eles produziriam provas contra si mesmo mas a questão é que a primeira coisa que um governo ditatorial faz que ele precisa fazer é se organizar internamente para conseguir eliminar e combater esse inimigo que ele estava combatendo além da presidência da república foram criados dois órgãos do governo que cuidavam das situações envolvendo os inimigos da nação como eles eram chamados também um desses órgãos era o conhecido SNI Serviço Nacional de Informações que tinha como responsabilidade reunir informações e dossiês sobre as pessoas que eram investigadas e o outro braço era o Conselho de Segurança Nacional e essas três instituições do Estado Brasileiro estavam acima das outras e definiam as bases de atuação das forças armadas e consequentemente o SCODE que era o Centro de Operações e Defesa Interna e eles serão personagens bem frequentes no esquema de repressão e tortura dos militantes e dos civis em geral brasileiros então toda essa estrutura ela vai fornecer a documentação necessária que a gente tem hoje para fazer os estudos mais detalhados foi uma organização interna e a gente por conta dessa organização interna precisou de documentação e a gente usou essa documentação para aprender um pouco mais sobre o que eles fizeram e claro a gente também não pode esquecer da Comissão Nacional da Verdade que eu já citei algumas vezes aqui hoje é um órgão criado em 2011 e tem como objetivo investigar as violações de direitos humanos que ocorreram entre 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988 para a CNV Comissão Nacional da Verdade foram ouvidas as vítimas mas também os especialistas em segurança e também outras áreas que deram o amparo jurídico para tudo que estava sendo relatado não é exagerado falar que hoje em dia a gente tem milhares de páginas de documentos que comprovam que houve tortura e outras formas de violações de direitos humanos durante a ditadura tem áudios de ministros do Supremo Tribunal Militar que o historiador Carlos Fico ele resgatou e nesses áudios eles admitem que houve tortura por exemplo com mulheres grávidas é público isso é facinho de achar na internet posso até mandar para a galera aí se quiser e eles falando assim houve tortura com algumas mulheres grávidas eles citam o nome enfim a data e eles falam inclusive que houve aborto por conta dessas torturas que elas avisaram que estavam grávidas mas mesmo assim a tortura continuou são áudios tá gente é uma prova mais do que suficiente são várias provas mais do que suficiente para não ter discussão houve tortura na ditadura militar sobre os torturadores quais são os principais nomes deles quem eles eram dentro do cenário político da época além disso o que aconteceu com eles após o fim da ditadura militar algum torturador foi punido pelos seus atos a gente tem alguns nomes famosos quando a gente fala de tortura durante a ditadura e eu acho que o mais conhecido por conta do governo anterior é o Carlos Alberto Brilhante Ustra eu fiz um episódio do Estar em Meia Hora contando a biografia dele inclusive o Ustra foi selecionado para lutar contra alguns guerrilheiros que estavam se organizando em 1966 em São Paulo logo no começo da ditadura nesse período ele já era o major do exército e durante a formação da UBAN o Ustra ele vai ser chamado para integrar o grupo e em seguida ele passou a ganhar bastante destaque pela sua força em reprimir os militantes e o uso da violência sem pudor também e foi justamente por esse tipo de perfil por esse comportamento vil mesmo dele que ele apresentou na UBAN que ele vai ganhar ainda mais destaque nos órgãos repressivos da ditadura a UBAN fez tanto sucesso em São Paulo que o governo vai criar o DOICOD como eu comentei agora há pouco e o DOICOD ele vai ser espalhado por diversas capitais do Brasil quando o DOICOD de São Paulo foi criado não existiam muitas dúvidas de quem seria o líder dessa operação era para ser o Ustra e dentro do DOICOD o Ustra tinha uma função de liderança e por esse motivo ele não estava envolvido em todas as sessões de tortura mas isso não quer dizer que ele não se envolvia com tortura em geral era o próprio Ustra que instruía os agentes de campo para encontrar os subversivos e os ensinava a aplicar as técnicas de tortura esse órgão administrado pelo Ustra rapidamente se tornou um dos mais conhecidos e temidos pelos militantes contra a ditadura o Ustra não fazia questão de esconder a sua fama por isso talvez que ele seja uma pessoa tão conhecida nesse tema e também até a fama dos soldados que ele comandava e não é porque ele liderava aquele local que ele não participava pessoalmente das sessões de tortura principalmente daqueles presos que estavam se recusando a entregar as informações que estavam sendo solicitadas o Ustra pegava esses presos e dava uma volta com eles ele levava esses presos para uma sala em que havia algum torturado morto e aí ele falava se você não falar você vai acabar assim e diversas vezes o Ustra usou a violência física contra grávidas e levou crianças para dentro do Doikod para verem os seus pais serem torturados e aí a pressão psicológica também tortura psicológica é bem provável que o Ustra tenha sido um dos primeiros a usar essa técnica para mexer com o psicológico dos presos e por ser um dos principais nomes relacionados à tortura o Ustra foi levado a diversos julgamentos sendo que ele só foi condenado pela justiça como um torturador em 2008 mas ele nunca foi preso ou nada do tipo como os próprios documentos do Supremo Tribunal Militar comprovaram a participação do Ustra nas torturas era quase impossível livrá-lo das acusações um outro nome bem conhecido é o do Sebastião Curió Rodrigues de Moura popularmente conhecido como Major Curió ele era um militar e foi destacado para o sul da Amazônia para combater a guerrilha do Araguaia que ocorreu durante a década de 60 e 70 na ditadura onde inclusive ele foi figura de destaque no funcionamento da Casa Azul Casa Azul era um centro clandestino do aparato repressivo que ficava em Marabá e foi responsável por torturas assassinatos e ocultação de cadáveres no fim do conflito ele se tornou uma liderança política na região o Major Curió também tem o Fleury o Sérgio Paranhos Fleury que também é um nome bem popular principalmente São Paulo porque se trata de um dos delegados do DOPS o Fleury ele era um torturador bem conhecido nesse momento e ele usava o seu cargo e poder em São Paulo para atuar como um dos líderes de grupos de extermínio ele costumava dizer que para cada policial morto 10 bandidos deveriam morrer sem julgamento sem o processo legal ele era a própria justiça tá ligado a mentalidade que existe muito hoje nas polícias também no Brasil de acordo com o Ministério Público ele ainda usava o sistema do governo para proteger traficantes que tinham relações com ele e perseguia quadrilhas adversárias diz que era aliado do Fleury ele foi preso ele tinha uma caderneta com os valores que os traficantes pagavam os detetives delegados e para os comissários também pela proteção durante a segunda metade da década de 70 o Fleury ele ficou sob investigações mas nunca pagou pelos seus crimes ele faleceu em 1979 nos últimos 10 anos o Ministério Público Federal ingressou com 53 ações criminais pedindo a condenação de agentes que cometeram crimes durante a ditadura mas até hoje ninguém foi punido só um delegado um ex-delegado de São Paulo que chegou a ser condenado mas a decisão em primeira instância foi revogada agora em 2022 em fevereiro os crimes que os militares cometeram eles voltaram as manchetes dos principais veículos de comunicação depois das gravações do STM do Supremo Tribunal Militar ficarem públicas e explicitarem como que a tortura era uma regra no regime as sessões oficiais inclusive as sessões secretas que foram realizadas entre 1975 a 1985 resultaram em mais de 10 mil horas gravadas então é muita gravação onde conta casos envolvendo torturas sequestros assassinatos e ocultações de cadáveres que já eram crimes conhecidos que os historiadores e jornalistas da Comissão Nacional da Verdade já tinham descobertos há pelo menos uma década antes um dos principais entraves para as ações não resultarem em condenações está na interpretação da Lei da Anistia de 1979 essa lei ela previu a não punição de ativistas e agentes do Estado por práticas de eventuais crimes durante o regime de exceção ou seja se por um lado a gente tem várias provas da atuação dessas pessoas por outro as condenações nunca chegaram a esses criminosos eu tinha 19 anos eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada senador e qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais entrega pessoas para serem mortas eu me orgulho muito de ter mentido senador porque mentir na tortura não é fácil agora na democracia se fala a verdade diante da tortura quem tem coragem dignidade fala mentira recomendações de leitura para quem ouviu até o final se interessou quer saber mais sobre o assunto se você tivesse que recomendar um, dois no máximo três livros o que você recomenda e claro vamos aproveitar esse finalzinho para falar de novo do seu livro então o que você recomenda para o pessoal é, eu vou recomendar O Porão o livro que eu estou lançando junto com o Giovanni eu acho que é uma oportunidade muito boa para você se entreter e aprender eu acho que tem muita gente que tem dificuldade não só de leitura mas às vezes até de se concentrar em alguma coisa e aí a forma meio gamificada de se estudar pode ajudar essas pessoas para introduzir no tema para você ganhar interesse ali então fica aí a dica recomendação O Porão e lá na Amazon o ouvinte do História FM digita o cupom História20 para ganhar 20% de desconto o segundo livro que eu quero indicar é um livro que é fundamental para quem estuda sobre a ditadura especificamente sobre a tortura que é o livro Brasil Nunca Mais é um livro que foi escrito por algumas pessoas mas principalmente pelo Paulo Evaristo Arnis que foi o arcebispo de São Paulo então até tem uma ótica religiosa sobre a tortura sobre a ditadura então é muito rico e foi escrito durante a tortura tem um valor especial também recomendo o livro Batismo de Sangue do Frei Beto mais um livro que a pessoa religiosa está falando sobre a tortura eu acho que pessoas religiosas em geral na prática não é assim mas elas normalmente toca mais porque a gente está falando de algo que vai muito contra principalmente para quem é cristão Jesus Cristo foi torturado então é algo muito delicado realmente e por último eu quero recomendar o livro Casa da Vovó do Marcelo Godoy esses livros eles falam especificamente de tortura não somente mas eles tratam um pouco mais eles focam um pouco mais e novamente eu acho que vale a pena relembrar o ouvinte que se você tiver num dia ruim ou algo do tipo de repente vale a pena esperar um pouquinho para ler essas recomendações que eu estou trazendo para vocês porque é muito delicado e eu sei de gente eu também não fico bem mas eu conheço gente que fica a semana inteira assim derrotada quando pega para estudar essas coisas sabe então eu acho que não é demais lembrar o ouvinte que pode ser um tema delicadíssimo então se você for sensível pensa aí duas vezes antes de ler então é isso gente Vitor você tem alguma consideração final? não quero agradecer aquela oportunidade não é a primeira nem a segunda vez que eu estou aqui no Estado FM é uma honra gigantesca e é isso ouça aí os outros episódios também do Estado FM e também quando você precisar de mim de novo é só chamar que estamos juntos então é isso gente muito obrigado por terem ouvido até o final espero que esse episódio tenha sido útil para vocês compartilhem é um tema sensível mas é um tema muito necessário então passem adiante para que vocês acharem que é conveniente e continuem aqui conosco ouvindo os próximos episódios do Estado FM então é isso muito obrigado e até a próxima O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História Apresentação Icles Rodrigues Edição Samuel Gambini Roteiro Fernanda Arno e Icles Rodrigues O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se barra Obriga História o 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 Amém.